E aí gente, tudo tranquilo? Beleza? Tudo bom? Olha só, a gente tá aqui no terceiro, quarto episódio da nossa série lá do Minecraft RP Alta Pixel, galera. Aqui é literalmente... Eu vou precisar ficar explicando? Não sei se eu preciso ficar explicando. Mas enfim, é aquela nossa série onde a gente literalmente vive um mundo de verdade dentro do jogo do Minecraft. Como se fosse a vida real, é muito louco. A gente conhece pessoas, a gente conversa com pessoas e elas literalmente estão imersas dentro do jogo. Muito legal. Hoje nesse vídeo a gente vai andar pela cidade pra descobrir algumas coisas novas dentro dela que eu ainda não conheço. Enfim, bora lá pro vídeo. Me deixa um gostei, se inscreve no canal. Lembrando que eu faço dois vídeos todos os dias, menos a vida do domingo, que é apenas um. Dia de descanso, com licença. E bora lá pra Alta Pixel. E ok, galera? A gente tá aqui dentro do Alta Pixel e a gente... Bom, no último episódio, o que a gente fez? A gente foi lá na mineradora e tudo mais, que tá aqui perto, eu acho. Enfim, tá lá, 56 metros lá atrás. A gente ganhou alguns dinheirinhos. Vou mostrar aqui a minha carteira, galera. A gente tá com 823 reazinhos, o que é bom, tá, galera? A gente tá com uma graninha legal, tá? Mas, enfim, bora lá. O Marte Pack, ele atualizou, tá, gente? Então, tem bastante coisa nova aqui dentro do jogo. O que eu vou fazer, galera? Eu quero conhecer algumas coisas, como, por exemplo, a pracinha. Também quero conhecer o barzinho. E também, galera, quero conhecer o club, quero conhecer o Cristo Redentor. E também o hospital. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro... Pra pracinha. Eu vou primeiro pra pracinha, galera. Vamos lá pra pracinha, que eu quero conhecer ela, quero ver o que tem nela, tá? E a gente vai dar uma olhada lá, beleza? Deixa... Um bloco estranho aqui, velho. Enfim, vamos tentar chegar lá, tá, galera? Eu não consegui ainda bem um emprego aqui. Literalmente um emprego, né, galera? Eu não consegui, a gente só pegou ali um empreguinho bem de boa lá na mineradora. Mas a gente não ganhou tanto dinheiro assim, né, galera? Porque eu fiquei minerando ferro. E aí, um cara, que eu tava conversando, a gente... Ele me deu a ideia de que eu deveria minerar aquelas coisas lá que é minerado por... Por pá. Por pá. E, enfim, né, galera? Vamos continuar aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse servidor e as coisas novas que tem. Nossa, que bugado essas coisas aqui, velho. Olha lá. Tudo bugado, velho. Enfim, vamos lá. Vamos pular aqui. Ok, perfeito. Tem sistema de parkour. Eu gostei pra caramba desse sistema de parkour. É muito legal, velho. Cadê a pracinha? Tá lá, ó. 300 metros, galera. Vamos tentar ir o mais rápido possível. Eu sei que tem como eu correr mais rápido nesse jogo, velho. Mas eu não tô conseguindo. Enfim, dá de ver. A textura... Pô, a textura mudou do jogo. Agora que eu vi, o céu não tá mais daquele estilo lá. Pera aí. Bom, galera, infelizmente, por algum motivo, eu acho que saiu a textura do céu nessa nova atualização do jogo. Mas, enfim, galera, a gente tá chegando perto da pra... Cadê a pracinha, velho? É? Eu passei da pracinha? Acho que eu passei da pracinha. Ah, não. Tá lá, ó. 152 metros, galera. Eu vou lá, eu já volto com vocês. E ela... Olha só o que eu encontrei, o barzinho, velho. Ah, que legal. Que legal. Vamos fazer o seguinte, vamos mudar pra essa... Dá de clicar? Olha, comidinha. Que bacana. Eu tenho quantos pastéis? Eu tenho dois pastéis. Eu vou comprar aqui uma paradinha. Ó, eu sei que eu tenho que pegar o meu dinheiro. Por exemplo, pegar 20 reais aqui. E aí eu clico novamente aqui nessa parte. Olha só. Vamos colocar meu minério aqui. E aí a gente pode comprar aqui. Ah, ele mostra. Olha só, empadão de frango. 15 reazinho, cara. É, o pastel eu acho que tá valendo mais a pena em comprar o pastel. Coloquei 180 reais ali, mano. Que viagem. Ah, deixa eu coletar aqui. Vamos pegar um pastel. Dois, três. Vamos pegar uns 10 pastéis aqui, galera. Peguei os 10 pastéis. Peguei o meu troco, né? Porque tem que pegar o troco. Eles não dão automático por algum motivo. Ah, ele mostra os itens que eu posso colocar ali dentro da carteira. Bacana, eu comprei aqui alguns pastéis e agora a gente vai lá pra pracinha. Galera, enquanto a gente tava indo lá pra pracinha, o servidor caiu. Então eu vou tentar voltar aqui quando ele voltar. Que triste, velho. E agora eu vou ter que esperar, né? E perfeito, garotada. Garotada? Não chamo vocês de garotada. Perfeito, galera. Voltou aqui e a gente está indo em direção à pracinha. Daqui a pouco a gente chega lá. Então tá, chegamos aqui no que parece ser a pracinha e é literalmente uma pracinha. Eu pensei que teria coisas... Ah, olha que bonito! Oh, que legal! Eu posso passar por dentro? Não. Não posso passar por dentro. Caraca, que bonito isso aqui, velho. Nossa, que lindo! Ah, isso daqui ficou muito legal. Muito legal mesmo, galera. Gostei. Bacana. Bom, agora, sabe o que eu quero ir? Eu quero ir lá na... Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu quero ir lá no hospital. Dar uma olhada em como é lá no hospital também. O que é isso aqui? Ué. Nossa! Caramba, mano. Dei um corredor. Ah, é um... Um escorregador. Bom, vamos até o hospital agora pra dar uma olhada em como é que é. Enquanto isso, vou dar aquela comidinha no nosso pastel. Bora lá ver, galera. Nossa, galera. Eu demorei pra... Uh, quase fui atropelado, velho. Meu Deus do céu. Olha. Era um policial, velho. Policial, olha lá. Policial. Ô, policial. Bom, vamos entrar aqui dentro. Entrar aqui dentro é ótimo, né? Deixa eu clicar nesse cara. Não. Bom. Ih, tem pessoas aqui, hein. Juntos socorros. Tem pessoas aqui dentro. Deixa eu ver o que é isso aqui. Magic Kit. História 70% da sua vida. Custa 20 reais. Bom, galera, eu vou comprar isso aqui. Vai que eu acabo precisando, né? Então, eu vou pegar aqui meus 20 reais. Vamos colocar aqui dentro pra ver o que dá de comprar. Vamos colocar lá dentro. E a gente pode comprar um. Deixa eu pegar meu troco. Ok? Colocar na minha carteira novamente. E deixa eu aproveitar pra fazer o seguinte. Deixa eu colocar os pastéis. Eu não posso juntar os pastéis? Ah, é um pastel diferente, ó. É o que a gente começa, provavelmente. E eu tenho que ainda arrumar também mais água. Bom, vamos procurar aqui as coisas que a gente pode fazer. Ah, aqui, ó. Não? Não posso comprar? Ah. Pelo visto, eu não posso comprar. Ou eu tenho que pegar aqui os meus 5 reais. Vou pegar aqui, ó. Eu vou clicar. Ah! Legal. Bom, comprei aqui bastante água, tá, galera? Porque vai que eu acabo precisando, né? Nunca se sabe. Não vou rir falando, mas, tipo... Os caras conversando, que legal. Olha só, estamos aqui dentro do hospital, cara. Que legal. Bem bonito. É um elevador isso aqui? Não, é escadas. Olha! Aqui é onde que os caras estacionam o carro. Olha esse carrão aqui, meu irmão. Bonitão, hein, velho? Bonitão. Temos aqui onde que o pessoal estaciona o carro. Vamos dar mais uma olhadinha por aqui e ver o que temos aqui. Aqui é onde que as pessoas ficam aqui na enfermagem. Não dá de clicar em nada. Cara, bem feitinho, né, velho? Bem, bem feito. Não dá de abrir. Os caras estão conversando ali, eu não quero incomodar eles. Aqui é pra sair do local. Oi. Opa, tudo bom? Precisa de ajuda? Não, não, só tô conhecendo o hospital. Ah, tá. Tá bom, então. Tranquilo, muito obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E você é doutora, mano? Obrigado, obrigado. Que isso, cara? Que isso, gente? Levei até uma cantada aqui, velho. Não, legal, bacana, bacana. Gostei demais, gostei demais. Muito bonito. O que é isso aqui? Tendo uns tijolinhos? Legal, gostei. Pô, bonito aqui, né, velho? Pelo menos que eu não consigo fazer muita coisa aqui dentro. Ah, verdade. É aqui dentro que eu conseguiria um emprego. Será que no próximo episódio, então, a gente pode conversar com aquela menina ali pra virar um psicólogo aqui dentro? Eu acho que seria bem bacana. Eu acho que seria bem legal. O que vocês acham? Olha só, eu tô correndo rápido, mano. Às vezes dá isso. Às vezes eu consigo correr rápido. Que estranho. Bom, enfim, galera. Conhecemos ali o hospital e a pracinha do servidor. Daqui a pouco a gente conhece outras coisas. Mas o próximo lugar que eu queria ir é no Cristo Redentor, galera. Eu acho que seria legal lá. O Cristo Redentor. A mil a um quilômetro, velho. Bom, enfim, vou deixando o vídeo pra aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Beijão, tchau, tchau. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho